E é dessa forma que você vai gerar grana todos os dias na sua conta bancária. Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Metsuda. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais como você pode gerar grana todos os dias na sua conta bancária e vender todos os dias como afiliado de uma forma simples e rápida. Mas calma aí, não estou falando que você vai ganhar dinheiro de uma forma mágica ou também de uma forma muito fácil. Você vai ter que trabalhar, porém de uma forma muito simples. Então se você já gostou desse vídeo, deixa seu like aí embaixo para eu saber que você gostou desse vídeo e também para estar ajudando a nossa comunidade. Outra coisa também, se você é a primeira vez que está visitando o meu canal ou está vendo a primeira vez meu vídeo, já se inscreva agora aí também para estar recebendo notificações como esses vídeos aí que estou postando aí sobre ganhar dinheiro pela internet. Outra coisa também, tique o sininho cinza ao lado para você receber 100% das notificações. Porque o YouTube acaba entendendo que você gosta dos meus vídeos e também que você está inscrito no meu canal e te colocou o sininho cinza também. Quem nunca teve uma dúvida ou uma dor que queria achar uma solução e não foi procurar no Google, no YouTube? Quem nunca fez isso? Eu tenho certeza que você já fez isso. E eu coloco aqui mais uma coisa. Se você tem essa dúvida ou essa dor que está procurando uma resolução, onde você procura? Será que seria no Facebook ou no Instagram? Eu tenho certeza que você procura no Google ou no YouTube. Então isso já é uma prova muito clara que muitas pessoas fazem a mesma coisa que você. Eu mesmo faço isso, procuro no Google ou no YouTube, procurando algumas coisas, algumas questões ou dores que eu queira resolver na minha vida. De forma contrária, eu não faço isso no Instagram e nem no Facebook. Eu não vou procurar nada lá para resolver algum problema meu. Mas sim como essas duas plataformas, Google e YouTube, como falei. Eu não estou falando que o Instagram ou o Facebook não dá certo quando você vende como afiliado. Até dá também, só que eu tenho algumas coisas aí para falar, que eu já falei no meu canal aqui, algumas coisas sobre Facebook. Mas o que eu quero falar para você é que quando a pessoa vai procurar alguma dor, alguma resolução para as coisas delas, para a vida dela, ela vai procurar no Google ou no YouTube. Essas são as duas plataformas que são mais acessadas para quem quer resolver algum problema. Então aqueles que já vão vir e falar, Ah, Diogo, lógico que vendo no Facebook, lógico que eu vendo no Instagram. Não, está ok, não estou falando que não vende. Mas estou falando que se você queira ganhar de uma forma rápida dinheiro e de uma forma fácil, simples na verdade, você tem que achar a trabalhar como afiliado dentro dessas duas plataformas. Como você sabe, o Google e o YouTube é uma das maiores plataformas que existem pela internet. Daí alguns vão me perguntar, Tá, Diogo, mas e o mini site e o blog lá, dá dinheiro também? Dá, dá dinheiro também. Porém, eu tenho uma questão para ser debatida aqui. Vou falar para você que se você queira um dinheiro rápido, um dinheiro de uma forma um pouco mais simples, sem saber muita coisa, mas apenas fazer algumas técnicas que depois eu vou falar no final desse vídeo, o YouTube é o melhor caso para você trabalhar. Quando você fala de blog e mini site, o blog e o mini site ele leva de torno de 6 a 8 meses para ter resultados, ou seja, para você posicionar no Google e assim você começar a vender como afiliado. E o YouTube você consegue, na verdade, posicionar até mesmo no mesmo dia. Eu já tenho diversos vídeos posicionados e eu consegui fazer isso já no primeiro dia. É claro, não é tão fácil, porém é simples. Agora, para você que ficou até o final desse vídeo, eu vou falar algumas técnicas, como você pode trabalhar com o YouTube de uma forma profissional. Vamos lá então. Primeira coisa que você tem que saber é sobre copy. O que seria copy? É uma forma de você persuadir a pessoa, porém através de vídeo, para que ela possa clicar no link na descrição e assim você possa indicar ela como afiliado, e ela comprar e você ganhar a sua comissão. A outra coisa também que você tem que saber é SEO. SEO, você tem que saber as palavras-chave exatas dentro do seu nicho. A pessoa que queira, por exemplo, ganhar dinheiro pela internet, você vai colocar uma palavra-chave como ganhar dinheiro pela internet. Aí você coloca com o YouTube ou com o Instagram, algo do tipo, e assim você vai acabar vendendo como afiliado. É claro, eu não estou falando que é muito fácil, é simples, porém você tem que estudar um pouco mais para você começar a posicionar os seus vídeos no YouTube. Então se você queira posicionar os seus vídeos no YouTube de uma forma profissional, para que você possa seguir passo a passo e saber, sem ficar quebrando a cabeça com diquinhas pela internet, eu vou deixar um link aqui na descrição do curso que eu oriento as pessoas a fazer também, para que tenha resultados como afiliado através do YouTube. E assim consiga gerar grana de uma forma rápida, mas também de uma forma simples. Então é só clicar o link aqui na descrição. É de um treinamento, sim, realmente. Pode ser que aqueles falam assim, ah, lá vai querer vender curso. Não, pessoal, se você queira virar um profissional, na verdade, você tem que investir. E a melhor forma, na verdade, é um treinamento. Nesse treinamento, na verdade, existem três formas de você trabalhar. Seria o plano básico, médio e o avançado. Aí você escolhe algum deles, qual você gostaria de trabalhar. Porém, vai falar sobre o YouTube, tá ok? Bom, então espero que você tenha gostado desse vídeo também. Se você gostou dessas dicas aí, como você ganhar dinheiro de uma forma rápida e simples com o YouTube. Então, se você gostou, já deixa o seu like embaixo. Mas também, se é a primeira vez que você está visitando o meu canal, já se inscreva também. E lembrando, tira o sininho cinza ao lado. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço. E lembrando, o primeiro é o link aqui na descrição. Fica com Deus. Tchau.